Fala, Miráculas! O programa de hoje será dedicado a um episódio super especial. Quem aí foi iludido por efêmero, levanta a mão. Miráculas sofre demais, né, gente? Ai, demais. Ah, não! Isso não! De novo não! É o fim do mundo! Ai, seria bom se as coisas acontecessem de verdade, de vez em quando, né? Não só o Cat Blank 2. Pelo menos as coisas boas, né? Ou só as coisas boas também. Verdade. Pois é, galera. Efêmero é um episódio muito aguardado por todos nós. Ele é muito importante. É o episódio de número 100 de Miráculas. Na verdade, é o nonagésimo sexto que estamos assistindo. Mas, oficialmente, ele é o episódio 100. Sim, verdade. É um número redondinho, né? É um número impactante. E até por isso, ele ficou muito marcado durante o episódio. Ele apareceu muitas vezes. Mas, pai, é o lançamento da sua coleção número 100. A centésima coleção da marca Gabriel é dedicada à sua mãe. Vamos seguir. Só foram 100 tentativas. Eu vou recomeçar 100 vezes se precisar, Ladybug. Inclusive, se eu fosse você, eu já curti esse vídeo aqui 100 vezes, hein? Até porque o Mundo Miráculas de hoje está sensacional. Já viram, né? Que piadinha e bom humor. A gente não fica sem. Então, já deixa a sua curtida aí e se inscreve no canal que o que a gente mais tem hoje no Mundo Miráculas é assunto. Mas a gente tem um quadro aqui com alguns detalhes marcantes do episódio. Vamos escolher um e comentar sobre ele? Boa, vamos nessa. Primeiro de tudo, Marinette confusa quando descobriu que o Cat Noir é o Adria. Primeiro que ela nem acredita, pra começo de conversa, né? Quando ele está transformado ainda e ele conta, ela fica ali com umas piadinhas, finge que não acreditou. Eu sou o Adrien Agreste. E eu sou a Odrien Bourjois. Mas quando ele se destransformou, a cara dela... Foi impagável, porque eu fiquei chocada e fiquei, ué, como assim? Tão fácil. O que está rolando aqui? É isso? E ela ficou percebendo as similaridades do Adrien e do Cat Noir. Ela viu o rosto de um no outro e ficou meio óbvio. Tipo, como eu não percebi isso antes? Cara, nossa, meu coração ficou como? Ah! Ah! O próximo assunto é o melhor chip de todos, né? É o Adrienete acontecendo aí. Nossa! Nossa, quem é fã desse chip teve seus 15 minutinhos de alegria nesse episódio. É, isso é verdade. Gente, o que foi esse episódio para quem ama o chip Adrienete? Eu fiquei maravilhada. Você não, Fabrício? Não, eu fiquei assim, porque foi legal de ver como seria o relacionamento dos dois, se eles realmente ficassem juntos, né? Se não houvesse a volta no tempo. Porque eles se falando ali por telefone e... Ai, foi tão fofinho. Foi fofinho, foi bonitinho, foi bonitinho, foi bonitinho. Vê que eles finalmente conseguiram, né? O que todo mundo queria que já tivesse acontecido. Foi legal o textinho dele, quando ele fala para ela, quando eles se abraçam e tal. Eu acabei de descobrir que uma das minhas melhores amigas é a pessoa que eu mais amo e admiro no mundo. Ai, que fofinho. Transformar. Bom, tivemos também o mestre Suhan ali exigindo muita coisa da Ladybug, né? Exigindo que ela descobrisse quem é, descobrisse a identidade do Cat Noir, para que ela tivesse controle sobre isso. Que? Não dá. Não podemos saber nossas identidades secretas. Seria perigoso demais se o Shadow Moth capturasse um de nós. Eu não ligo. Resolva o problema depressa, senão vou confiscar o Miraculous dele assim que ele aparecer. Mas é uma coisa que já aconteceu antes, né? Sim, exatamente. E deixou a Ladybug um pouco, né? Um pouco furiosa no final. Tipo assim, ué... Já aconteceu, meu querido. Confia aí que vai dar certo, cara. Eu gostei. Eu gostei da atitude da Ladybug no final. Tipo assim, ué... Não, eu também furtivo. Confia! Não quero saber. Eu já provei para você mil vezes que eu sou uma boa guardião. E agora, olha esse assunto, Fabrício. Gabriel Agreste descobre que Adrian é o Cat Noir. Pois é, bombástico. E descobre como... Eu sou doida para ver você. Eu também. Te vejo no cinema amanhã, então. Já vai desligar? Não, desliga você. Toma bem, my lady. Dei uma emoção aqui naquele momento. Tipo assim, caraca, o que vai acontecer agora, gente? Pelo amor de Deus. Ele ficou estático. Não, e pelo andar da carruagem do episódio, a gente viu que o Adrian meio que foi convencido pelo Rock Moth. Ele se viu sem escolha de ir para o caminho do pai. Estou sim, pai. E deixou a Ladybug na mão. Até porque veio um turbilhão de emoções aí, né? Ele foi levado até o local onde está a Emily. Ele viu a mãe, ele descobriu que o pai é o Shadow Moth. E foi descobrindo tudo isso, foi uma coisa atrás da outra. Então... Vai dar uma peninha do Adrian, né? Porque pensa só, ele... Do nada, ele conseguiu, tipo, ficar com a menina que ele queria. Porque ele era super apaixonado. Aí, do nada, ele descobre que o pai dele é o grande vilão. Que a mãe dele está lá, né? E tem essa possibilidade dela voltar pela ideia do próprio pai. Mas aí, ele tem que ajudar o pai a ir contra a Marinette e a Ladybug. Entendeu? Me desculpa, eu prometo que não vai demorar. Agora, outra coisa interessante que rolou também foi a combinação dos poderes, né? O Shadow Moth com o Cat Noir. Oi, tudo bem, Ladybug? E aí, ficou uma coisa extremamente interessante, eu acho, de se ver, que é... Não só pode misturar dois Miraculous, como podem ser misturados três Miraculous. Porque o Shadow Moth já é uma união de dois, né? Exatamente. E aí, com mais do Cat Noir, que seria o Miraculous do Gato, né? Isso, do Gato. Que é o plano Plague. E ele se une, ele se transforma num super vilão. Isso, finalmente, se realiza, meu maior desejo. As possibilidades do que ele pode fazer pra chegar onde ele quer e, né, pra pegar o Miraculous da Ladybug, aumentaram muito. E um detalhe que eu achei muito maneiro, Fabrício, foi do Sassi poder voltar no tempo a qualquer momento. É isso que acontece quando alguém faz um desejo. O universo é destruído e reconstruído do zero, mas ninguém sabe como. Sassi, depressa, segunda chance. Bom, tudo bem. Ele causou uma confusão, uma baita confusão, né? Mas... Exatamente. Assim como em Querida Família, né? Se o Kwame usa o poder sem o portador, não dá muito certo. É verdade. Fica uma coisa caótica. E a gente viu que tem relação com os poderes do Kwame. Então, por exemplo, se o Vipyrion, no caso, que é a transformação, a união ali dentro do Luca com o Sassi, ele tem o poder da segunda chance. Ele consegue voltar um pouquinho o tempo. Então, se o Kwame utilizar o seu poder sem o portador, o caos que se cria é relacionado com o seu poder. Porque a gente viu que virou uma confusão temporal, né? Sim. Apareceu dinossauro, apareceu... Apareceu de tudo. Um monte de coisa. Vilões antigos, akumatizados antigos, que já tinham aparecido. Enfim, virou um completo caos. Inclusive, apareceu até a Ladybug Templária, alguma coisa assim, né? Uma cavaleira, é verdade. Isso, a cavaleira, isso. Uma cavaleira, é. Pra você ver aonde esse tempo foi, né? É, olha só. Seria muito interessante se tivesse um pouquinho mais de tempo nela. Poderia ficar um pouquinho mais. Eu achei muito maneiro. Mas aí já plantou ali a curiosidade em todo mundo, né? Tivemos também o Shadowmorph conseguindo, de fato, unir o Miraculous da Criação e da Destruição. E aí a gente entendeu o que ele quer com esses dois Miraculous, né? Ele quer realmente trazer a Emily de volta a partir da Destruição do Mundo e depois a sua reconstrução. Nossa, mas que loucura. Muito louco, né? Tudo pela Emily. A gente conseguiu... Quer dizer, pode não ser tudo, né? Pode ter algo por trás também. Mas o que a gente consegue ver em efêmero é que muito disso, muita dessa motivação dele pra conseguir os Miraculous tem relação com a Emily. Se fosse preciso, eu faria de novo mil vezes. E esse foi mais um Mundo Miraculous, especial episódio 100. E temos até bolinho pra comemorar. Chegou aqui também, lindíssimo, por sinal. E que venham mais 100 episódios. Tio Gloob, Tio Zag, pode mandar mais que a gente tá preparadíssimo. É isso aí. Então, pose pra foto com o bolinho e feliz episódio 100, galera. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A gente se vê em breve, Miraculous. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Meu Deus do céu. Me dá um gozeio todo, Jéssica. Hum, que maravilhoso. Pode ter que tá gostoso. Não fui esse que importa, Jéssica. Não fui esse que importa. A cobertura aqui. Feliz episódio 100. Ótima forma de comemorar. Perfeita. Me sujei. Eu avisei. Ai, mas tá gostoso também. Me sujei mais. Agora em cima e embaixo. Espero que não coloquei em cima. Vou colocar, né? Lógico. E aí E aí E aí E aí Obrigado.